Olá pessoal, tudo bem? Acabei de receber do Correios a minha Highlight, que eu comprei pelo site Sou Barato. É uma compra internacional, mas eu comprei no site brasileiro. Demorou aí 15 a 20 dias para chegar, achei bem rápido. Chegou hoje aqui, não teve taxa nenhuma. Consegui pagar um valor bem abaixo do que está aqui no Brasil, nos sites. Na verdade, praticamente metade do preço. E vou mostrar aí para vocês. Então, como eu nem abri ainda, eu vou dar uma pausa aqui, vou abrir e vou mostrando. Beleza? Abri aqui já, tirei da embalagem. Então, veio esses dois volumes. Aqui, esse aqui. Vou continuar abrindo aqui e já mostro para vocês. Então, nesse volume aqui, veio o tripé. Deixa eu deixar aqui para vocês verem. Eu comprei o tripé maior que tinha, né? Se eu não me engano, ele é 2 metros e 10 a altura dele. Eu vou já montar aqui para dizer para vocês qual foi a minha primeira impressão. Ele é leve, não é algo robusto, mas vamos ver aqui. Olha, já montei ele aqui. Pode ver que ele é bem alto. Eu comprei de 2 metros e 10. Aqui foi bem tranquilo, ó. Só afrouxar aqui e apertar aqui. E o pezinho dele também. Ó, ele sobe, fecha aqui fácil. Só ir puxando os três juntos aqui que ele vai se assentando. Ó, agora vamos para a outra parte, né? Vamos abrir esse volume aqui para ver. Olha, então, tirei tudo que estava aqui dentro da caixinha. Olha o que veio junto aqui. Então, controle. Um cabo aqui deve ter as funções. Eu realmente não conheço ainda, né? Primeira vez que eu compro. Então, essas peças. E aqui o iluminador. Eu vou montar aqui para vocês. E vou mostrar como que ele vai ficar. Prontinho, então, pessoal. Ó, montei ele. Foi bem fácil. Então, essa peça aqui, ela vinha solta. Eu rosquei aqui. Esse aqui, ele vem com uma bolinha aqui, né? Que eu encaixei. Que ele vai deixar você girar o celular para qualquer lado. Aqui também, ele tem uma esfera aqui. Uma bolinha que deixa você girar para qualquer posição. É a luz. Encaixei aqui. Bem tranquilo. Ó, então, como eu disse. Eu comprei o maior que tinha aqui. Ele vai bastante para cima, ó. Bem alto. Se eu quiser. Então, dá para regular várias alturas. Eu vou... É assim que eu aprender a usar bem ele, né? Eu vou fazer outro vídeo aí para vocês. Ó, veio o controle. Acredito que isso aqui vai conectar aqui no celular, né? Eu não sei. Tenho que ver certinho. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Ah, só reforçando. Eu comprei, então, pelo site Sou Barato. Que é aquele site que a Americanas é dona. Agora eles estão vendendo produtos internacionais, né? E sempre tem uns cupons de 50%. Esse conjunto aqui que eu comprei, comprei o completo, né? Ó, ele é de 26 centímetros aqui de diâmetro. Ele saiu, acho que, na média de 50 reais para mim. Então, bem abaixo do valor que vocês vão encontrar por aí. Beleza? Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado.